Puxa, tá chovendo horrores, vou entrar aqui dentro de casa Ué! Ué, ué, ué Que tanto de gente tá aqui dentro Não sabia que tava tendo festa aqui, hein Vocês tão fazendo festa e ainda me chamaram? Que que é isso? Awww Opa, galera, que nada mais Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition Gente, esse mod É idêntico ao de PC Eles, enfim, criaram um mod Idêntico ao de PC Do Comes Alive Quem curte Comes Alive vai curtir Bastante esse mod Vou mudar aqui de visão Pronto, minha visão já está alterada Bom, pra quem não conhece A última versão do Comes Alive de PC Você inicia com esse Crystal Ball Pra que serve esse Crystal Ball? Através dele que vocês vão fazer toda a mágica, né Você vai saber se você tem família Olha lá, tá salvando o Camus Alive Você vai saber se você é casada ou não Ou se é solteiro E você pode também construir a sua própria casa Então bora construir isso aqui Ponto Cliquei no chão Então gerou aqui um terreno Uau, o livro Que tudo vê Eu tenho que esperar Carregar, né gente No de PC também é da mesma forma Vocês entram nesse lugar E cliquem em algum lugar Pra vocês poderem Escolher a sua sexualidade Você é o que? Macho ou fêmea? Eu sou macho, hein? Não, eu sou fêmea Tá doido? É, você gosta Qual a sua preferência? Você gosta de homens Mulheres ou qualquer um? Ahn Eu gosto de homens Com toda certeza Convicção deste mundo Qual é o seu nome? Vamos colocar o nosso nome Aqui não vai dar pra gente colocar O nosso nome é o nosso nome, né? Não tem como a gente colocar Continuar Escolha seu destino Eu tenho uma família Eu moro em uma vila Ou eu moro sozinha Ou nenhum dos dois Eu vou falar que eu tenho uma família Que eu quero ver como é que vai sair A minha linda e bela família Bom, esse work in progress Tá demorando demais Vamos tentar aqui o outro Aqui também Eu moro sozinha Ahn Também tá o work in progress Gente do céu Eu quero ter alguma coisa Não deu muito certo isso aqui não Vamos tentar de novo? Que peninha Eu fiquei sem vila Sem ninguém Eu fiquei sozinha Porque demorou pra caramba Não apareceu Eu tive que colocar Que eu não precisava de nada Então a gente pode Vamos interagir aqui com o rapaz Moço, moço Eles andam muito rápido Uma das coisas que eles tinham que modificar É isso Eles andam tão rápido Eles não param E como eu tô no criativo Começa a destruir tudo Tudo, tudo A gente vai entrar aqui dentro Que vai ser mais fácil pra mim Se eu conseguir entrar nessa porta Bom Vou interagir com vossa senhoria Vai aparecer aqui pra gente Pra gente interagir Pronto Cliquei aqui pra interagir A gente pode fazer a pessoa Seguir a gente Ficar aqui parado Eu vou fazer a pessoa ficar parada Você Todo mundo ficou parado? Legal Posso colocar set home Pra que ela fique aqui Fazer trocas Em progress Especial Também Em progress Interação A gente pode estar interagindo Com a pessoa Também tá em progress E move freely Pra poder movimentar livremente Fique parada aí Você não vai se mover Isso aí Bom Esses que estão aparecendo em progress Eu acredito que é porque Não é porque tá em progress Eu tenho que esperar Tá gente É porque provavelmente O desenvolvedor ainda está Mexendo nisso Tá Então eu espero que eles Atualizem Mais Esse mod Modifique Esses bugs aí Os caras ficam tudo aqui dentro Da vila Nossa É uma muvuca só Fica fazendo festa o tempo inteiro Eles gostam de festa E também Que a gente possa interagir Melhor Com eles É isso galera Esse já é o começo Do desenvolvimento Desse mod Eu achei bem bacana Então eu espero que eles Melhorem cada vez mais Porque por enquanto Tá tudo em desenvolvimento É Em progresso Eu espero que Que funcione Porque se isso aqui funcionar Igualzinho de PC galera Vai ser muito Massa Esse mod Tá Então pra quem quiser Testar e jogar E descobrir mais coisas Que eu ainda não descobri Nesse mod Aproveite Vai estar tudo aí Na descrição do vídeo Pra vocês Baixarem Além disso galera Me sigam nas redes sociais No Twitter No Instagram Eu sempre tô postando Alguma coisa ou outra Quando acontece alguma coisa De ruim Algum problema no canal É sempre bom Vocês me seguirem Nas redes sociais Tá E a instalação É muito Simples É só vocês instalarem O mod E pronto É super fácil Lembrando vocês Que vocês tem que ter O Block Launcher Instalado Que tá tudo aí Na descrição do vídeo Pra quem nunca instalou Na sua vida Mod Tem o vídeo Explicando também Na descrição do vídeo Como instala E se você não é inscrito No canal E quiser acompanhar Mais vídeos De Minecraft Pocket Edition Instala esse mod Inscreva no canal Pra acompanhar Muitos vídeos legais Aqui no meu canal Tá bom? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço E fui! Força Fiona Força Porque aqui tem um monte De vampiro Da mesma Digamos Não é da mesma